Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje, vamos fazer hoje uma sopa com flocão, gente, flocão com linguiça e legumes, tá? Aqui ó, eu tenho duas colheres de sopa de óleo, aqui eu tenho, gente, 200 gramas de linguiça de frango, tá? Vou fritar essa linguiça de frango, vou dar uma fritada nela primeiro, tá? Depois eu vou acrescentar cebola, alho, aqui eu tenho, ó, 200 gramas de chuchu e 200 gramas de batata doce, tá? Pode usar o legumes que vocês quiserem, pode usar cenoura, tá? Estou usando só batata doce e chuchu, mas fica a gosto de vocês aí, tá? Ó, vou fritar essa linguiça pra depois acrescentar a cebola e o alho. A gente já deu uma fritada, ó, a minha linguiça. Agora eu vou acrescentar a cebola e o alho, tá? Vou deixar dar uma dourada nessa cebola e nesse alho. Pra depois acrescentar, vou escorreçar o do legumes aqui e vou pegar meu flocão ali, que vai ser uma sopa de linguiça com legumes e flocão, tá? Gente, pensa numa delícia. Gente, que frio é esse? Tá frio onde vocês moram? Gente, aqui no interior de São Paulo tá muito frio. Deixe nos comentários se tá frio aí, porque aqui tá frio, gente. De uma maneira, esfriou muito. Gente, ó. Minha cebola e minha linguiça já fritou, tá? Ó. Escorri a batata e o chuchu. Gente, olha, eu não cortei em pedaços muito pequenininhos não, ó, tá? Ó, eu cortei em pedaços grandes, tá vendo? Ó, o chuchu, não cortei pequenininho não. Botei em pedaços grandes, tá? Gente, eu vou usar o flocão de arroz. Pode ser o flocão de milho, mas eu vou usar o de arroz, tá? Que é o que eu tenho aqui. Eu já fiz metade e deixei metade. Aqui tem 200 gramas de flocão de arroz, tá? Vou colocar sal, deixa eu pegar o sal. Gente, sal é a gosto, tá? Eu não uso muito sal, tá bom? Vou pegar um pouco de colorau, uma colher de sopa de colorau pra dar uma cor, tá? Ó, colorau. Pimenta do reino. É a gosto. Tá? Aqui eu tenho um litro de água, caldo de frango, tá gente? Eu tô usando caldo de frango. E vou colocar mais, tá? Tem um litro de caldo de frango. Vou mexer aqui, ó. Vou colocar mais caldo de frango. Mas agora vou colocar água, tá? Vou colocar um litro de água. Então eu coloquei um litro de caldo de frango. Agora vou pegar um litro de água. Aqui tem um litro de água, tá gente? Um de caldo e um de água. Experimenta o sal. Eu não gosto muito de muito sal. Então pra mim já tá o suficiente, tá bom? Agora eu vou tampar isso aqui. Gente, conta cinco minutos. Antes de tampar a panela, pega a panela, a tampa da panela. Coloca embaixo da água. Vê se ela sai água aqui, ó. Pra ver se não tá entupido. Pega um araminho. Pega um araminho, gente. E passa aqui, ó. Tira a válvula. Limpa a válvula. Depois coloca embaixo da água. Tá escorrendo água aqui, ó. Aí não tá entupido, tá? Todo cuidado é pouco com o panela de pressão, gente. Pelo amor de Deus. Todo cuidado é pouco, tá? Então sempre limpa a sua panela, a sua válvula. Um araminho. Sabe, tira essa válvula, sai. Tira ela, limpa, passa um araminho em todos esses buraquinhos aqui, ó. Embaixo também. E coloca embaixo da torneira. Se saiu água, não tá entupido, tá? Todo cuidado é pouco, gente. Pelo amor de Deus, hein? Ó. Chiou a panela? Abaixa o fogo e conta cinco minutos. Só desliga, hein? Só cinco minutos. Gente, já deixei cinco minutos, tá? Ó, a pressão saiu sozinha. Não tira a pressão. Deixa a pressão sair sozinha, tá? Gente, isso aqui é uma receita que ela... É uma sopa de flocão com legumes, gente. Que rende muito, tá? Rende bastante. A quantidade que eu fiz, tá bom? Agora aqui, ó. Eu tenho salsinha. Eu vou colocar aqui, ó. Salsinha. Aí vocês vão falar assim, Bete, mas a minha casa aqui em casa, gente, é pouquinha gente. E rende bastante. Vocês podem fazer metade da receita. Ou vocês podem pegar, gente. Faça assim, ó. Faça a receita inteira. Congela em potinho, gente. E vocês vão ter uma sopa deliciosa. Olha, tá bem quente, hein? Minha sopinha aqui de flocão. Ó, coloquei a minha salsinha. Não gosto de salsinha? Coloca coentro. Gente, eu não gosto de coentro. Mas se você esgota, coloque coentro no lugar da salsinha, tá? Agora eu vou botar pra vocês um pouquinho, pra vocês verem como que fica, gente. Olha a delícia. Gente, olha que delícia, ó. Nossa, fica uma... Com esse friozinho que tá fazendo, gente, pensa numa delícia. Gente, olha só o nosso prato. Ó, nosso chuchu. Não desmanchou, porque eu deixei só cinco minutos, tá? A nossa batata doce. Bete, não quero colocar batata doce. Posso colocar batata inglesa? Batata normal? Pode colocar, gente. É o que eu tinha aqui em casa da batata doce. Então, coloquei batata doce, porque eu gosto também. E olha só, gente. Fica assim, ó. Não desmancha, porque eu cortei em tamanho grande, né? O chuchu também, ó. Em tamanho grande, ó. Então, assim, gente, não desmancha. Eu não gosto de legumes desmanchando, não, tá? Então, eu gosto assim. Por isso que eu gosto de corto em pedaços grandes. E aqui tá a nossa linguiçinha de frango, ó. Gente, olha a delícia dessa sopa com flocão de milho, gente. Não. Com flocão de arroz, mas pode fazer com flocão de milho também. Eu fiz com flocão de arroz, mas vocês podem fazer com milho também, tá? Olha a delícia, gente, ó. Olha que delícia. Ó. Com esse friozinho, gente. Pensa numa delícia. Essa sopinha com flocos de arroz, linguiça, batata doce e chuchu, gente. Pensa numa delícia. Ó, a delícia. Bom, gente, então foi a nossa receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado da nossa sopa com flocos de arroz, flocão de arroz e legumes e linguiça. Simples, fácil, cinco minutos, gente. Rapidinho, né? E fica assim, gente, uma delícia, ó. Pensa numa delícia com esse friozinho. Gente, se você gostou, não se esqueça, compartilha o vídeo, deixa o seu joinha. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal, tá bom? Então foi a nossa receita de hoje. Muito obrigado.